Olha o buraco, cuidado com o buraco Bora, ali na frente, só escuta o passeio no buraco Então tem buraco Tudo é ruim aqui Não tem nada bom não Bora lá, bora lá Aí é bonito, top demais Bora, bora, bora Top Bora lá Bora Olha o buraco Olha o buraco Bora, bora, bora Tem um buraco ali na frente, vai lá Por aí, em algum lugar, só escuta os gritos